E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do MHrap, tá ligado? Pra poder ouvir a música que vocês pediram nos comentários do dia que seja de passagem, chamado Vibe Animes M4 Remix, produção Sidney Scars, MHrap, tá ligado? Então, vamos ver como é que tá essa parada indo aqui pro modo de react. Enquanto você se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? E se puder conhecer o meu canal de cinema, aí link na descrição, lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais de cultura pop do que tinha, né? Um canal incrível, tanto esse quanto aquele. Então passa lá pra dar uma olhadinha e vamos lá em 3, 2, 1... M4 do Tetra? Que é o Remix? M5 do Tetra? M5 do Tetra? M5 do Tetra? Sim Tô lendo aqui Urochimaru 1, 2, 3, 4 Né? Aí, realzinha foda, hein? A porrada te quebro, te juro, é pouca É que vale essa troca em mim Na quadro, o rival visveu um dia ruim Ponto de três passeio, já fui Vai ter experiência Kakatsu Esqueçambu Eu uso a mente Irá na frente Sou procurado Cientista nato Talento raro Você vai se caçar Sabe que é o MHzinho Muito foda, tá ligado? O MHzinho no rolê, meu querido Mano, muito maneiro essa vibe, hein? Música Remix aí, inspirada em Teth Fit Matui Muito foda, tá ligado? Instagram aí, MHrap oficial Voz MHrap, edição Pointback, tá ligado? Temos o instrumental By Sidney Scassio E Thumb Porquira Que ficou muito bom Tinha que ser de passagem Muito maneiro Trabalho lindo aí Pegaram a vibe do Teth Do Matui Mesmo, até os formaram em outro bagulho Mantendo o flow Mantendo as quebras Tá ligado? Mas, mano Muito maneiro mesmo Eu curti pra caralho Tipo, é a mesma música Só que os caras pegaram E fizeram o dia tudo E falaram assim Pera aí, mano Vamos falar de anime Aqui no rolê, tá ligado? Aí trouxeram um bilhão De anime de referência aí Muito foda Inclusive Eu não lembro o nome Daqueles dois animes Tá ligado? Que é de basquete E de vôlei O de basquete Eu cheguei a assistir Mas faz muito tempo Tá ligado? Um pouquinho só E eu quero assistir de novo, mano Comenta aí nos comentários Tudo bem que eu posso jogar no Google Mas se você puder fazer esse favor Ajuda Já facilita Tá ligado? Então coloca aí Qual que é o de vôlei E o de basquete Que apareceram ali Porque eu sou louco por Esporte em desenho Assim Então eu acho que dá pra Tirar uma onda Nesse bagulho Tá ligado? Que é bem feito Obviamente Me diz aqui o que você achou da música Eu adorei Vamos trocar as ideias aqui nos comentários Falar pra mim qual é o próximo Que eu devo trazer Aqui no canal Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo E se for aí Puder Dá uma passadinha no meu canal de cinema Link na description Tá ligado? Então um beijo na bunda, galera Até pra essa live Compartilha Valeu E tchau, tchau